Música Bem vindos a mais um chapéu do prazo especial No programa de hoje eu quero falar sobre a série Tex Wheeler É uma revista que está começando agora, tanto na Itália quanto no Brasil E conta as aventuras do jovem Tex O personagem foi criado já faz 70 anos Pelo Jean-Louis de Bonelli e pelo Aurélio Gallepini E ele foi ganhando várias revistas diferentes Com o passar do tempo Eu acho, mas sempre, ela sempre mantinha uma certa Uma certa linha editorial Sem nada de ficção científica Um pouquinho só de magia, uma magia bem de leve Com a aparição do Mephisto e outros personagens Mas essencialmente o Tex sempre foi aquele Aquele Ranger clássico, aquele faroeste Saído diretamente dos westerns norte-americanos nos anos 40, 50 E com alguma pitada de um revisionismo Mas não tão proeminente Uma história ou outra, isso acontece Mas existia a história pregressa O que acontece, quem era o Tex antes disso Como que o Tex se formou Ao longo dos anos Várias histórias foram trabalhando Sobre isso, sua origem O momento que ele estava sendo caçado pela polícia Através de uma jura de vingança Que a vida de aventuras dele começou Mas uma vida de aventuras que começou sendo caçado pelos rangers do oeste americano Bem, nessa nova publicação de Tex Wheeler Começou ano passado na Itália Foi em novembro Em novembro do ano passado, novembro de 2018 A gente está com dois, três meses de diferença só A Sérgio Bonelli resolveu contar as histórias Algumas histórias sobre o passado do personagem Que não foram trabalhadas antes Aqui a gente tem o Mauro Bozzelli nos roteiros E os desenhos do Roberto de Ângeles E são histórias com aquele ritmo de matinê Elas são histórias de aventura, essencialmente E bastante gostosas de ler Com desenhos maravilhosos desse desenhista O Roberto de Ângeles, ele traz um realismo Para as cenas, para os personagens Que nos faz fazer parte do terreno Do local que ele está trabalhando Essa paisagem que nos transporta diretamente Para o local onde está a ocorrendo a ação E além disso ele tem um domínio narrativo De cenas de tiroteio muito boas também Estou tentando encontrar uma... Essa aqui é bem no momento onde ele está chegando Tudo começa, a história começa com o Tex sendo emboscado Por caçador de recompensa Mas na verdade ele recebe uma ajuda sem querer De um cara que rouba gado, rouba cavalos E os emboscadores são emboscados pelo Tato Tex E aqui tem a cena dele chegando e atirando em todo mundo É uma cena bem emblemática, bem clássica desses filmes de aventura Vindo através das sombras até que ele se revela Através das suas próprias ações Do próprio bang bang Na edição Com essa ideia de clima de matinê São histórias até menores Elas tem 66 páginas A primeira edição Bem, vou contar spoiler A primeira edição termina com ele sendo caçado Por um grupo de caçadores de recompensa Junto com um xerife Ele está numa situação Impossível de se fugir E essa situação impossível de se fugir Remete diretamente a ser seriados De seriados de cinema Das matinês Principalmente norte-americanas Mas que veio para o mundo inteiro Onde quase faltou terminar Será que o Tex sobreviverá? Será que o Tex conseguirá fugir dos seus perseguidores? Veja no próximo edição E aí a gente começa a próxima edição justamente nesse ponto Com essa cavalaria muito legal A gente está sempre dentro da aventura Porque é uma história É uma história de ação Com um ritmo narrativo muito bom, envolvente E com desses desenhos Que transportam a gente Transportam o leitor para dentro da história Bem, eu não esperava gostar tanto Ela não é uma história densa Cheia de problemas Ela é simplesmente uma história de aventura Como eu disse, uma matinê Como se a gente sentasse no cinema Ou sentasse na sessão da tarde E visse o filme que está passando Talvez no próximo dia, no próximo mês A história continua ou não Pelo menos em questão dos filmes Aqui a história continua É uma história contínua Na verdade Eu não sei em quantas edições Vai fechar o primeiro arco Mas Basicamente a ideia é Contar histórias Entre os grandes momentos Do passado do Tex E até então Essas duas primeiras edições Eu gostei bastante O único problema é que ela tem poucas páginas E eu fico ansioso Pelo próximo mês Para ver o que vai acontecer E é isso Isso que eu queria dizer Tex Wheeler Aqui é os dois primeiros números Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem Assinem o Shopping do Presto Lá no Facebook Comentem O que vocês estão achando do Tex Gostam ou não gostam Gostaram desse Jovem Tex ou não Que histórias vocês queriam ver Nessa revista E também entrem no Instagram Arroba Presto Gaudio Lá eu coloco Eu falo sobre filmes Séries Quadrinhos Ou algum evento Tudo que eu estou participando Assistindo Lendo E dou uma nota Uma coisa bem pequena São publicações diárias Mas para manter o contato Então é isso Comentem aqui A gente conversa nos comentários Até mais E bons quadrinhos